Olá, salve Maria Imaculada! Eu já falei aqui várias vezes sobre o carlismo e fiz um vídeo com observações e explanações do movimento carlista. Lá eu explico exatamente o propósito do movimento, o propósito sobre as adesões que o carlismo recebe e bem como o seu objetivo ilustrado dentro da história das Espanhas. Eu gravei, expliquei aqui, enfim. Uma coisa interessante que nós notamos dentro do movimento carlista é que você tem várias gerações dentro dele. Eu tenho conhecido os carlistas de vários locais da Espanha e em todos estes locais você repara a quantidade de pessoas que conhecem o carlismo, aderem a ele ou se tornam católicos através do carlismo. É algo interessante, muito interessante mesmo. E o carlismo vai ganhando gerações inteiras. É muito bonito nós vermos uma foto, até compartilhada pelos amigos. Por exemplo, um amigo lá de Navarra, teve um encontro agora domingo, nesse domingo, que ele compartilhou uma foto lá de todo mundo no encontro. Tinha mais de 200 pessoas nesse encontro e dava para você notar que uma quantidade gigantesca de jovens e também de crianças, de ninhos, criancinhas, é algo que enche o nosso coração de emoção, de ver o resgate das raízes católicas, do catolicismo, dentro da história das Espanhas para uma geração. É uma sementinha que se planta. E olha que o carlismo é muito atacado dentro da Espanha pelos liberais, pelos progressistas, também por segmentos proteques, que ficam inventando um monte de bobagens contra a Santa Igreja Católica, contra a Santa Madre Igreja. Ataques não faltam. Ataques contra os carlistas, xingando eles de todos os nomes, falando um monte de besteiras, por exemplo, sobre Dom Sisto, enfim, sobre as pessoas, Dom Sisto e Bourbon em Parma, não falta, não falta, não falta. Mas as pessoas também deveriam compreender o que é o carlismo, o que ele procura resgatar, o que é o movimento tradicionalista dentro da Espanha, o que ele procura, com o objetivo dele, conhecer a história, a história de Dom Carlos, que foi um homem que foi sabotado, deveria ter sido o rei legítimo das Espanhas, acabou sendo sabotado pela própria família. Aí hoje você tem esta espécie de monarquia liberal dentro da Espanha. Felipe VI, esse pessoal aí que está hoje no poder. Um rei que, um rei, vou colocar bem entre aspas aqui, é praticamente parecido com a monarquia britânica, a monarquia espanhola, hoje não tem muito lá diferença. Essas monarquias liberais da Europa, gente, eu falo, aí mora o perigo, muitas pessoas falam, ah, a monarquia é instituição, a monarquia é monarquia. Se ela não tiver raízes católicas, não adianta. Não adianta. É algo assim, disfarçado dentro de um ambiente, de um verniz, lá, histórico, de uma pseudo-tradição, ou algo do tipo, mas não tem a essência do que moveu a monarquia, inclusive bem antes da Revolução Liberal. O problema maior foi a própria Revolução Liberal que dissolveu todas as monarquias católicas. desde o Império Austro-Húngaro dos Rabisburgo, nas Espanhas, onde você também teve a Dinastia Rabisburgo, o golpe que foi dado, Dom Carlos, o golpe que foi dado a Dom Miguel, em Portugal, os golpes que este pessoal clamou, esse pessoal aí, né, dissolveu as monarquias católicas. Mas é muito interessante resgatar este passado e mostrar para as novas gerações. O movimento carlista, o movimento tradicionalista, ele trabalha dessa forma. Muitas pessoas falam, olha, o que esses caras querem? Eles querem resgatar as pessoas, explicar a história da Espanha, a história de um país católico, originalmente católico, hoje liberal, progressista, enfim, lamentável, como Portugal também se tornou a Ibéria inteira foi sabotada, se nós formos olhar, como o Brasil, os nossos vizinhos aqui ao redor também, um monte de golpes que nós tivemos ainda nessa região nossa aqui, também tivemos golpes na Ibéria. E resgatar a história olhando para a catolicidade, olhando para a igreja, evangelizando e catequizando, pessoas através da história. Isso é interessante também. E muitos da mídia ridicularizam o carlismo, ridicularizam essas pessoas, falam que essas pessoas estão loucas, essas pessoas isso, aquilo. Não. Quanto mais batem no carlismo, mais a mídia abre a boca para falar do carlismo com palavras sujas, mas ele cresce. Mas ele cresce. O próprio Miguel Ayuso, um grande jurista espanhol, tradicionalista, carlista, ele fala muito disso. quanto mais atacam o carlismo, mais ele cresce. É interessante as pessoas pararem para notar isso. E esta foto aqui, compartilhada pelo Javier Garistion, que é um carlista lá de Navarra, é que eu sigo ele, ela expressa muito porque você vê fotos de crianças, até carrinhos de crianças, assim, de bebês, adolescentes, depois os jovens na faixa dos vinte e tantos anos, tem centenas e centenas de pessoas, somente em Navarra. Eu tinha falado duzentas, não, nessa foto deve ter mais de duzentas pessoas. Depois eu vou deixar, inclusive, até o link. Todas elas rezando, todas elas em oração, desde criancinha, até a fase adulta, já pessoas de idade, famílias, inclusive, numerosas, humanas. Dá pra ver que este movimento vem resgatar a essência católica dentro de um país totalmente desgovernado, desconfigurado, um país sabotado, enfraquecido. A Espanha foi enfraquecida totalmente e hoje ela é simplesmente um capacho da dita União Europeia, assim como Portugal. A União Europeia utiliza os países ibéricos como bucha de canhão para o seu projeto. Um projeto anticatólico, diga-se de passagem. Com esta agenda global, esta agenda perversa que vem destruir as pessoas, que vem destruir a dignidade humana, os direitos naturais, que vem destruir os traços da questão histórica, da hispanidade, os traços da Ibéria, isso que eles querem apagar. E quando eles olham fotos com crianças, com suas boinas, com uma cruz assim, eles tremem. Eles tremem. Eles precisam, no caso, também silenciar as pessoas, sabotá-las, sabotá-las. Então, muitas pessoas falam que o movimento carlista está enfraquecido, que as pessoas estão virando em ciclos. mas não, tem um objetivo. É isso que nós devemos explicar aqui. Tem um objetivo claro de resgate da hispanidade, resgate da cultura, resgate da história, falar o que aconteceu com Dom Carlos. O que aconteceu com Dom Carlos foi um golpe. Lembrar que esta monarquia, colocar bem entre aspas aqui, que está atualmente no poder da Espanha, ela não tem nenhum resquício católico, é uma monarquia de arranjos, não foi, no caso, constituída em cima da Bíblia, não foi constituída em cima dos direitos naturais, do catolicismo, não foi constituída em cima de nada. Não foi constituída em cima da cristandade, não, foi constituída em cima de desejos protoliberais progressistas, etc. De estabilidade democrática, aquela coisa toda. Como você tem na própria Inglaterra, na Grã-Bretanha, como você tem na Holanda, na Suécia, na Noruega, Dinamarca, enfim, todos esses países que têm monarquia atualmente na Europa, que têm o liberalismo e tal. Vale é que nós lembrarmos isso. Vale é que nós colocarmos aqui para vocês. Triste a situação hoje da Europa, mas esta foto aqui do encontro deste domingo me encheu de alegria. Me encheu muito de alegria. O carlismo vai ganhando gerações inteiras. É um momento assim, de muita emoção. nossos corações se alegram com isso daí. É um sopro de alegria, inclusive em plena quaresma, gente, em plena quaresma. É muito bom nós vermos isso. Para a gente ver tantas notícias ruins que estão acontecendo do planeta, que deixam inclusive as pessoas apavoradas, nervosas, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas indo para o pior, quando você vê essa foto de muitos jovens reunidos com sorrisos sinceros, com a cristandade no coração, crianças lá, com seus pais, suas famílias e tal, você se enche de alegria. É um sopro de lucidez. É isso daí que nós temos que ver. Como também você tem o carlismo inclusive aqui nas Américas, você também tem algumas regiões que tem pessoas que estão começando o movimento carlista. É algo muito interessante que vale a pena nós estudarmos. E esse canal vai sempre continuar comentando. Deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico, no Instagram arroba Observatório Católico. Nosso apoia-se, apoias.se barra observatório católico. Agradeço a todas as contribuições do apoia-se, gente. É muito importante a sua contribuição para que esse canal continue aqui, continue crescendo. Você quer colaborar para o nosso crescimento, compartilhe nossos vídeos, tenha o apoia-se, enfim, nos ajude da melhor maneira possível, da forma como o seu coração pedir. Tá bom? Uma excelente quaresma, muita oração nesse momento. É isso que eu estou pedindo em todos os vídeos. Ah, nessa quaresma, gente, haverá um espaço maior entre um vídeo e outro. Não se esqueçam disso. Exclusive, eu avisei aqui na Guia Comunidade, avisei no Twitter, no Instagram, enfim, avisei em todas as mídias sociais para vocês não se assustarem porque realmente haverá um intervalo entre um vídeo e outro. É normal, toda quaresma nós fazemos isso, porque é um momento de maior oração, de reflexão, de estudos e tudo mais. Depois, na Páscoa, nós voltaremos ao nosso ritmo normal, um vídeo quase que diário aqui. Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, até breve.